Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis rapaziada, pra você que é novo no canal, meus manos, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer o G, demorou minha rapaziada, mano, rumo aí a 60k, 70k, já já nós bate 100, meus manos, fechou minha família. E hoje é o seguinte rapaziada, trago um novo jogo aqui pra vocês, feito pelo nosso parceiro William Gamer, demorou, ele vai tá mencionado aqui na descrição, pra você que não acompanha, mano, ele desenvolve muitos jogos rapaziada, já trouxe diversos jogos deles aqui no canal, hoje a gente tá aqui no puxou no grau, demorou, um jogo em mundo aberto aí, com carro e moto, pra gente tá pilotando, dando aquela desenrolada nos graus, muito, muito top, vou tá mostrando aqui pra vocês. Aqui a gente já tá no menuzão do brabo, como você já pode tá vendo, é tipo uma paisagem lá atrás, agora eu não sei se o menu muda, aí aqui nas opções abaixo, né, a gente tem jogar, motos, opções, sair e carros, minha rapaziada. Aí aqui em opções, a gente consegue, né, mudar o controle, a gente consegue jogar com joystick ou seta, o gráfico você configura de acordo com o seu celular, demorou baixo, médio e ultra, sombra, dá pra deixar ligado ou desligado. Aí aqui em motos, minha família, mano, uma das partes aí mais importantes, que eu tô ligado que vocês gostam bastante, né, R1250 azul, Transalp, agora eu não sei se a Transalp é 700 ou 800, mano, deixa aí nos comentários, demorou se você souber a cilindrada da Transalp. CJ Chef, essa daqui, não tem erro rapaziada, pensa numa moto muito louca, Hornet Depenadona, essa daqui já é o modelo mais novo, né, agora se eu não me engano, não sei se é o 2013. Agora eu não sei se é fã ou titã, rapaziada, isso daqui, mano, mas ela tá toda, tipo, montada de azul, vermelho, acho que prata, tá ligado? Misturou uma parte de couro e fez essa outra, mano. Aqui em motos, minha família, mano, a gente tem cinco opções, demorou de motos, agora vamos lá em carros, meus manos, vou estar mostrando tudo pra vocês. Porsche 911, mano, eu não manjo muito de Porsche, demorou, manjo bem pouco, tá ligado? Meu bagulho é carro antigo, carro velho, naquele modelo. Então temos aqui, Porscheona, Gol Quadrado, agora eu não sei se é GTI ou GTS, mano, demorou, a gente vai tá vendo aqui. Pelo visto, agora eu não sei, mano, se é GTI ou GTS. Saveiro já das novas, não sei qual geração é essa daqui, não sei se é a G10, demorou? E é isso, meus parceiros, três opções de carros aqui, hein, Porsche, Gol Quadrado e Saveirinho. Vamos tá pegando qual, hein, família? Porque a gente tem que escolher o carro e a moto, mano. Acho que vou estar logo lançando esse kitzão, família, dá um ligue, mano. Porsche azul e R1200 azul, depois a gente troca, demorou, a gente faz um outro kit aqui, ó. Dá pra fazer Transalp vermelho igual ao Quadrado, ou XJ azul e Porsche azul. Demorou, mas eu vou tá pegando a 1200 que já tá liberado aqui pra nós e é isso, partiu pro mapa. Meus, mano, já chegamos aqui, como vocês podem estar vendo, família, o jogo tá tipo, vamos dizer, tipo, bem cru, tá ligado? É pique uma beta, mano. Ele falou lá no canal dele, demorou, que essa versão aqui não tá finalizada, então, com certeza pode ter uns bugzinhos qualquer. Fechou, minha família? E se você achar, mano, algum bugzinho já pode tá deixando aí nos comentários, demorou? Mas o importante é que essa versãozinha já tá disponível pra nós. Ó, eu peguei a Porsche lá, mas eu acho que bugou, mano. Vou tá voltando e marcha. Aí, família, mano, arrumei. Acho que eu não tinha selecionado, tá ligado? Mas agora tá como? Bonitinho? Dá um ligue. Mano, olha os detalhes dessa Porsche, hein? Afemaria, meus parceiros. Aí tem como nós pular, rapaziada. Tem a carretinha que é funcional. Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Dá um ligue. Nós entra aqui na Porsche, né? Aí tem todo o velocímetro, opções de câmeras, ó. Bem da hora, família. Aí tem essa câmera cinematográfica aqui, ó. Dá um ligue. Chama. Afem. Que da hora, mano. Aí dá pra gente mexer na suspensão do carro, rapaz, ó. Dá um ligue. Dá pra gente levantar a bichona ou socar tudo no chão. Vamos tá deixando no chão, né, mano? Como é que é no jogo o carro não... A gente não tem aquela percepção de conforto. Mas é isso. Vambora, mano. Vamos tá engatando a carretinha aqui. Aí a gente pega a Mediduc, dá um pião e marcha, hein? Ó, só chegar aqui, rapaziada. Acho que ela engata, mano. Deixa eu ver se precisa apertar alguma coisa. Aí, família, mano. Já engatei a carretinha aqui na Porsche. Vamos pro giro, hein, família? Acompanha, hein, de porchão. Naquele modelo, vamos tá dando um rolê aqui. Mano, Porsche de carretinha. Olha as ideias, rapaziada. Esses dias aí, acho que eu vi. Foi uma Lamborghini, mano. O Buzeira colocou logo o engate na Lamborghini Urus. Colocou a Lamborghini pra puxar a outra, mano. Ah, roletei. Roletei não, né? Rodei. Mas é isso, fi. Vambora. Agora eu não sei se muda, né, a dirigibilidade aqui dentro do game, mano. Com a carretinha. Fechou. Aí aqui a gente tem como? Logo uma favelona. O mapa é grande, hein, Rafa? Não tá encostando ali na quebrada. Vamos ver como é que não vai pra chegar, mano. Fortinhando, hein? Tem por hora, fi. É pique um condomínio fechado, mano. As ideias. Favela, condomínio fechado. Chama. Ela é toda cercada, tá ligado? De muro. O quanto era isso aqui, mano? Vamos ver, hein, família. Olha, mano. Que bonito, velho. As cores, tá ligado? Tipo... Não tá aquela... Aquela... Favela padrão, tá ligado? Mas a favela em si não é pintada, né, mano? É tudo... Tudo de tijolinha. Mas essa daqui tá como? Toda diferenciadona. Casa vermelha, azul, amarela. É grande, família. Vamos tá saindo daqui. Vamos tá encostando pra lá, mano. A gente tá pegando a R-Miriduca. Como vocês podem estar vendo, rapaziada? Tipo, a jogabilidade com o carro aqui... É muito top, mano. Não é, tipo, uma jogabilidade ruim. Bem boazinha, tá ligado? Suave, o carro não fica rodando sempre. E é isso, filho. Acompanha. Olha. Olha os barzinhos, família. Olha aí que top, mano. Olha aí. Segura, G. Nossa senhora, mano. Você, na vida real, já tinha estourado toda a roda da Porsche, mano. Postão de gasolina. O que é isso aqui, rapaziada? É o gás, mano? Ah, é o gás, é o gás. Vambora, fi. Mano, dirigir com carretinha é sinistra, hein? Tem que ser o toque. É o contrário, né, mano? O que é isso aqui, mano? É um mech? Deixa eu ver de perto, família. Ah, não, mano. É pique um bombeiro. Deixa eu ver a placa aqui, ó. Ah, corpo de bombeiros, rapaziada. Que top, mano. Então é isso. Vamos estar indo lá pegar a R.M.L. Duca. Depois a gente pega a R.M.L. Duca e joga ela aqui na carretinha pra gente dar um pião-chave, mano. Muito louco, mano. Dois mil anos depois. Vamos lá então, hein, família. R.M.L. Duca. Aquele modelinho. Olha a primeira pessoa aí, pra quem gosta, ó. Tá bem legal, mano. Aí são duas opções de câmera aqui na 1200, hein? Ô, grausão. Agora eu não sei. Acho que não tem, né, opçãozinha de portar de giro, mano. Pedaleirazinha, como? Alano. A gente não tem, né, o velocímetro igual lá no carro. O painel... Acho que não funciona, mano. Não funciona. Mas é isso. Chama, P. Mas a medida aqui é muito mais rápida, velho. Olha isso. Pião que eu fiz com a Porsche. Eu já tô, tipo, finalizando, tá ligado? O que eu tô fazendo com a KBM. Mas dá hora, mano. O jogo, tipo, bem estável, rapaziada. Tá no ultra aqui. Demorou? Lembrando que eu tô jogando no emulador. Mas tá muito top, velho. Tá encostando pra cá. Agora eu nem sei se eu vim pra cá ou não, mano. Nessa região dos prédios aqui. O mapa tá, tipo, muito bem feito. Tá ligado? Olha isso, velho. Ó, me lido que não... Não faz tanta curva, mano. Tipo, rápido, tá ligado? Tem um laguinho aqui. Chama, P. Mas ela corta de giro, mano. Quando vai trocar as marchas. Grausão de primeira pessoa. Da hora, mano. É bem sensível. Chama. Agora eu não sei com a seta, né, mano? A gente pode testar com a seta, família. Ó, pra mudar. Só vim no start. Ó, meu jogo nem tava no ultra. Sombra, eu vou ativar a sombra. Agora cadê, mano? É, família. Eu acho que aqui no... Nesse menu de pausa aqui que a gente tem, mano. Eu acho que não dá pra colocar a seta. Pronto. Acho que é só lá no menu do jogo. Ó como é que ficou mais bonito, rapa. Coloquei no ultra agora, ó. Continua rodando lisinho. Agora tá com sombra. Olha os detalhes, meus parceiros. Chama. Vamos tá subindo a miriduga aqui na... Na carretinha. Vambora, G. Vamos tá abrindo aqui, ó. Naquele bodeirinho. Abrimos. Agora vamos subir a braba. Ó o kitzão, rapa. Afemaria, meus parceiros. Olha. Me lido com a como? Você tá doida. Agora sim. E agora é só nós fechar naquele bodeirinho. Ó o kit. Nu. Você tá doido, meus parceiros. Afemaria. Não tá dando um piãozão, mano. Aí, família, mano. Aqui no menu de pausa, ó. Do carro. Dá tipo pra gente mudar agora, ó. Tá ligado? Agora eu não sei se no menu da moto tá bugado, ó. Tipo aí, ó. Tem seta, celulômetro. É... Steering wheel. Deve ser o volantezinho. Joystick. Que é o que a gente tá jogando. Aí tem um controle racing drift. Semi... Semi arcade. Full. E... Simulador, mano. O meu tá simulador. E é isso. Vambora, filho. Acompanha, rapa. Ó, me lido que ela fica sambando um pouco na... Na carretinha. Tá ligado? Se fosse da hora se desse pra travar ela, tá ligado? Igual... Igual quando trava com as cintas, ó. Tá vendo, ó. Você... Você acelera e freia. Dá balança pro lado e pro outro. Mas eu acho que não cai não, rapa. Se não cair tá suave, mano. Porque imagina, a gente tá andando dando um pião aqui. A carretinha balança. A moto sai voando. Aí tem o trave, meus parceiros. Mas da hora, mano. Muito louco, véi. Agora eu não sei, rapaziada. Mano, se tem alguma coisa pelo mapa que dá, tipo, pra gente fazer, tá ligado? Entrega essas paradas. Mas deixa eu ver, mano. Eu acho que eu tô vendo alguma coisinha por aqui, véi. Alguma marcação pelo mapa, véi. Eu acho que eu vi antes. Mas agora eu não sei se eu tava em cima da moto, tá ligado? Mas chave demais, mano. Dá um ligue nessa câmera. Primeira pessoa. Olha essa, rapaziada. Que chave, mano. Que isso? Olha o kit. Rapaz, fé maria, mano. Que loucura, véi. Muito top, mano. É isso aí, meus manos. Vou tá deixando esse vídeozão por aqui. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão. Se inscreva no canal aí pra fortalecer. Fechou minha família. E aí, mano? O que vocês acharam? Deixei de novo jogo de moto aqui que eu trouxe pra vocês. De moto e carro, né, mano? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E pode tá deixando também, família. Tipo o pitch, tá ligado? De novidades. Ou novas motos. Se vocês queiram que seja adicionada aqui dentro do puxão no grau. E lembrando que link de download vai tá no primeiro comentário fixado. Pra você que quer baixar, demorou. Só você deixar um pouquinho aí. Que o linkzão já vai tá aí embaixo. Fechou minha família. E é nóis, rapaziada. Valeu, falou. E fui, meus manos. Adeus. Tchau.